Este mês acontecerá no Museu Imperial Seminário Brasil de Volta aos Trilhos. As inscrições para o debate da retomada do transporte ferroviário no país já estão abertas. Durante mais de 100 anos, a estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará ligou Petrópolis a Magé. Agora, a reativação dessa ferrovia é um dos temas abordados no Seminário Brasil de Volta aos Trilhos. Para falar um pouco sobre o evento, a gente está aqui com a Isabela, que é a chefe de promoção do museu. Isabela, conta para a gente como vai ser realizado este seminário. Este seminário é um seminário de âmbito nacional. É uma realização do Movimento de Preservação Ferroviária, da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, da Associação Brasileira de Trens Turísticos e Culturais e do Museu Imperial e do grupo em Petrópolis chamado GTTren, que é um grupo formado no âmbito do CONTUR, para justamente fazer com que as autoridades de Petrópolis, de Magé, do Estado do Rio e do Brasil entendam o interesse e a importância de se reativar essa ferrovia entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. Quem quiser participar, qualquer pessoa pode estar participando do seminário? Sim, claro. Todos os interessados no tema, as pessoas de Petrópolis que queiram, as inscrições são gratuitas, estão sendo feitas através do site www.trembrasil.org.br. As vagas é que são limitadas e já estão com 50% tomadas. Então, quem estiver interessado, recomendo que venha, que procure e que se inscreva o quanto antes. Só para confirmar, quando vai ser o seminário? O seminário começa na sexta-feira, dia 23, inscrições a partir das 8, credenciamento, até as 18 e depois até as 20, tem o momento cultural e também no sábado, também de 8 da manhã às 18 com palestras e o momento cultural até as 20 da noite. Tá bom, obrigada, Isabela. Juliana Guimarães, para a primeira página.